Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta. Todas as noites das seis e meia até às sete horas da noite a gente tem esse programa de utilidade pública, que é para que vocês saibam e perguntem e esclareçam toda e qualquer dúvida sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. Vocês escrevam para cá, mandem um e-mail, mandem um WhatsApp, sempre que vocês quiserem podem usar um desses nossos endereços que está aí na tela. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. O nosso telefone é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp é 984516352. Sempre que vocês quiserem, usem um desses endereços, perguntem, nós vamos respondendo na medida do possível e na ordem direta da chegada das perguntas aqui no estúdio. Está bem, então? Estamos combinados? Vocês perguntam, nós respondemos? Nós. Quem responde são os advogados. Eu só pergunto aqui. Eu sou o transmissor das perguntas de vocês para os advogados. Está bem assim? Então está bom. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o professor Cláudio Bonato. Olá, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Sempre uma satisfação de estar aqui, né, Machado Filho? Que bom, professor Bonato. A gente... Eu tenho um prazer muito grande sempre, porque o professor Bonato sempre vem aqui e esclarece todas as dúvidas de vocês. Vocês vão ver hoje, eu tenho as perguntas prontas aqui, vou até colocar os óculos que é para começar a perguntar de uma vez o professor Cláudio Bonato. Vamos lá. A primeira pergunta é da Regina, que mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte. Comprei um secador de cabelos que na primeira vez que usei apresentou problemas. Reclamei na loja e o produto foi para assistência técnica. Usei mais duas vezes e ele pifou de novo. Fui até a loja para trocar e o lojista se negou a trocar o produto, alegando que a culpa é do fabricante. E ela quer saber o que ela faz, professor. Regina, a responsabilidade é solidária pelo artigo 18 entre o comerciante e o fabricante. Ambos são responsáveis. Eu não gosto desse prazo de 30 dias, acho que ele é muito longo, para que o consumidor, tendo um problema num produto novo, dentro da garantia, tenha que mandar para assistência técnica e aguardar 30 dias. Você mandou três vezes para assistência técnica, Regina. Some estes prazos. Se chegar a 30 dias, 31 dias, você pode exigir a troca desse secador por outro, ou o seu dinheiro pago pelo secador de volta monetariamente atualizado, ou, o que é muito difícil, você não vai querer, obviamente, o abatimento proporcional do preço, Regina. Tanto do fabricante quanto do comerciante. Agora, minha amiga, eu, no seu lugar, faria contato com o fabricante. Porque o fabricante é aquele que tem o interesse em nos manter cativos à marca. O comerciante, como comercializa N marcas, diversas marcas, ele está muito preocupado se o fabricante quebrar. Então, Regina, você deve ter aí o manual de operação aí do secador, onde tem o saque, serviço de atendimento ao consumidor da fábrica. Ligue para lá, diga que o comerciante não resolveu o seu problema, que você está muito decepcionada. Olha, Regina, pelo que eu conheço dos fabricantes, quase que, em geral, vão lhe mandar um secador novo. Faça isso. Se não resolver, reclame contra eles no PROCON, para ficarem cadastrados como maus fornecedores. E entra como ação judicial, se não resolver, junto ao fabricante, pedindo o seu dinheiro de volta. Está bem, Regina? O outro telespectador que nos manda uma pergunta, e que eu vou ler agora para o professor Cláudio Bonato, é o Pedro, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, Comprei um eletrodoméstico importado no mês passado. O produto estragou e não acho peças de reposição. A loja que me vendeu disse que o produto não está mais sendo importado, por isso não há mais peças para trocas nos serviços autorizados. E ele quer saber, professor Bonato, o que ele faz agora se ele não tem mais como arrumar o produto? Por isso que eu digo que esse nosso Código de Defesa do Consumidor é uma lei de primeiro mundo e deve ser de leitura fácil de cada um de nós, deve ser um livro de cabeceira de cada um de nós. Olha, Machado Filho, o que diz o artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. Os fabricantes e importadores, que é o caso do Pedro, deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. Agora, olha o parágrafo único. Cessadas a fabricação ou a importação, a oferta deverá ser, a oferta de peças, deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Nós estamos necessitando de regulamentação disso, mas a jurisprudência já disse que o período razoável é cinco anos. Ter peças, cinco anos. Então, se cessou a importação, cessou a fabricação, se é problema deles que deem um eletrodoméstico novo para eles. Então, Pedro, 32, especificamente 32, parágrafo único, o direito está todo com você. Exija deles um eletrodoméstico novo. Se não der, entra com uma ação judicial que o Poder Judiciário vai garantir o seu direito. Está bem, meu amigo? A pergunta que eu vou fazer agora vem da cidade de São Leopoldo. A telespectadora é a dona Janete. Ela tentou alugar um salão de festas para comemorar o aniversário da filha dela. Mas o proprietário do salão de festas disse que só alugaria condicionada a contratação do buffet, do buffet, que também é de propriedade dele. E ela quer saber se isso é correto. Mas isso aí eu teria que examinar, Janete, porque se ele faz publicidade dizendo que ele loca casa de festas com o buffet, você não foi pega de surpresa. Se você foi pega de surpresa, ele não pode fazer isso. Aí seria a venda casada. Mas se ele avisa, porque eu vou abrir uma casa de festas, mas o buffet é meu. O buffet é meu. Eu só alugo a casa de festas porque nós vivemos num regime de mercado livre. Eu quero alugar uma casa de festas com buffet. Então, eu não permito que venha buffet de fora. Machado, porque isso, olha, isso é um complicador. Tu permitiu buffet de fora e esse buffet vem na tua casa de festa. Tu és o dono da casa de festa. O locatário da casa de festa traz um buffet de fora que não tem muita qualidade. Estou falando em tese. Intoxica todos os participantes da festa. Vão querer botar a responsabilidade no dono da casa de festa. Então, isso é... Eu teria que examinar, Janete, o contrato. Mas, em tese, esse cidadão está com a razão. Não é venda casada se ele te avisou antes. Se não avisou, bom, aí seria venda casada. E venda casada é proibida. 39.1 do quadro de defesa do consumidor. Professor Bonato, é bom porque ele sabe de cor o código. Não, o código é... Claro, está certo. A dona Elisete, ela mora na cidade de Osório. Ela comprou um produto que está dentro da garantia, mas já faz 40 dias que o produto está na assistência técnica. Desde que eu comprei, o produto já estava com defeito. Ela quer saber o que ela pode fazer, professor Bonato. 40 dias na assistência técnica. Olha aqui, Elisete. Não sendo o vício sanado na assistência técnica, no prazo máximo, máximo de 30 dias, pode o consumidor, pode você, Elisete, exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto por outro, ou seja, novo. A restituição imediata da quantia paga. Se você perdeu a confiança da marca, não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta, monetariamente atualizado. E o abatimento proporcional do preço que você não vai querer, obviamente, está lá no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. Elisete o direito todo com ela. Se não lhe devolverem, entra com uma ação judicial contra eles e aí peça até dano moral por todos esses dissabores que você está tendo. Ora, um produto novo, dentro da garantia, 40 dias na assistência técnica, daqui a pouco vai ficar um ano lá. É. E se ela estiver precisando do produto... Aí aquele caso do essencial, nem necessitaria, nem poderiam alegar que tem 30 dias, porque aí tem que trocar de plano. Tem que trocar de plano. A Débora, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou algumas verduras e frutas que estavam em oferta no mercado próximo da casa dela, pois, segundo ela, as verduras e as frutas estavam um pouco passadas já na época. Então, o comerçante, de certo, fez uma oferta lá. O dono do mercado me disse que não se lembra de quem comprou as maçãs que estavam estragadas por dentro. Foi o caso da dona Débora, que comprou as maçãs e elas estavam estragadas por dentro. Por isso, disse que não vai trocar as frutas. Ela quer saber se ele não é responsável pela venda das maçãs. Claro, está lá no 18, parágrafo quinto, no caso de fornecimento de produtos in natura, verduras é produto in natura? In natura. Ah, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, que é o comerciante, exceto quando identificado claramente o produtor, ele não identificou que o produtor é ele o responsável, ele tem que trocar ou devolver o dinheiro para a Débora. É ele o comerciante, tá? A Débora, mostre para ele o Código de Defesa do Consumidor, que aliás, ele deve ter exposto lá, ele é obrigado a ter 18, parágrafo quinto, mostro para ele, o senhor não conhece aqui, o senhor é o responsável, me dê o meu dinheiro de volta, senão eu vou entrar com uma ação judicial contra o senhor. Coisa de louco, né? Está tudo aí. O cara comprar a maçã estragada também, alguém tem que se dar maçã. Eu não sei quem é o produtor da maçã. Eu não sei quem é que comprou, quem é que vendeu, quem é que comprou. Muita gente comprou. Tu viu-se hoje em dia que os submercados colocam até etiqueta na maçã, identificando o produtor, porque se a maçã tiver um agrotóxico em demasia, se o comerciante identificar o produtor, o responsável é o produtor pela perda da saúde de quem comeu a maçã e não o comerciante. Agora, esse aqui não identificou, ele é corresponsável, segundo o Código. É, dá as maçãs para ele comer lá. É, ele que vai comer as maçãs que ele comercializa. O Jorge Luiz, de Três Coroas, ele diz o seguinte, no contrato de compra e venda que eu assinei com a loja que me vendeu um aparelho de som, diz que não poderei reclamar por causa de defeitos ocorridos no rádio. Mas acontece que exatamente o rádio estragou. A loja diz que não pode fazer nada, pois no contrato assinado por mim, eu abri mão de meus direitos. Ele quer saber se isso é correto, professor. É, claro que não. Jorge Luiz, olha aqui, meu amigo, são nulas de pleno direito, artigo 51 do Código. Nulidade de pleno direito é aquela nulidade que, detectada, não gera efeito algum à contratação. As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, preste atenção agora, Jorge Luiz, telespectador, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos ou dos serviços. Ou implique, agora, renúncia ou disposição de direitos. Se o Jorge Luiz assinou renunciando, é nula de pleno direito a renúncia. Por quê? Porque o Código contém normas de ordem pública e tu não pode contratar contra a ordem pública. Nulo. Mesmo que você tenha exonerado o comerciante, vá lá e exija, Jorge Luiz, um equipamento de som novo, se ele não lhe der. Entre aí no foro de três coroas, um juizado especial cível, antigo, juizado de pequenas casas, exigindo um equipamento de som novo. O direito está com você, meu amigo. Agora, um aparelho de som, que tem um rádio junto, que o rádio não funciona, o cara vai dizer assim, olha, o rádio não pode estragar que não tem direito nenhum. Não, é três em um, só funciona dois. Só funciona. É três em um. Mas se é três em um, não funciona um, é dois em um. É dois em um. É verdade. Quero aproveitar e dizer para o Júlio Stefanello, para o Jonathan e para a Paola, que mandaram perguntas para a gente, que as perguntas são sobre direito do trabalho e então elas serão respondidas no dia do direito do trabalho. Está bom? Então não pense que a gente está passando por cima das perguntas aqui, não. A gente não está fazendo isso. O Denilson mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que está devendo para uma loja de departamentos, onde ele efetuou algumas compras. Só que uma empresa de cobrança está cobrando dele, além dos juros e multa, 20% a título de honorários advocatícios. Ele quer saber se essa empresa pode fazer isso, professor. Só, Denilson, peça o contrato. Se lá no contrato tiver uma cláusula que também, se você tiver que entrar com uma ação contra a empresa, são assegurados os honorários do seu advogado, aí essa cláusula é válida. Porque se não, ela não é válida. Eu estou procurando aqui, mas não estou encontrando. Mas está no artigo 51 também. Só pode estar lá, eu não estou achando aqui, mas daqui a pouco eu acho. Também. Tá? Se estiver expresso lá que você, se entrar com uma ação contra eles, eles vão indenizar o seu advogado, aí sim poderá ter. Se for unilateral, Denilson, só para eles, é nula a cláusula. Aí não pague nada, tá? Tem que olhar o contrato. Peça o contrato para eles. Professor Bonato, agora diante dessa pergunta, me veio uma outra questão aqui, que aí já é uma curiosidade, talvez curiosidade de alguns outros telespectadores também. O percentual de cobrança dos advogados, ele é fixado, é acertado? Existe alguma lei que fixe em 20%, 30%, 10%? Não, é livre, Machado Filho, o comum é que seja até 20% do valor. Quando se deixa para o juiz fixar, o juiz leva em conta, segundo o Código de Processo Civil, leva em conta o trabalho do advogado e tal, ele fixa entre 10% e 20%. Mas, pode ser fixado, muitas e muitas vezes, o advogado presta serviço e não há necessidade de ação judicial. Então, ele está prestando serviço e pelo serviço dele se resolve. Então, ele cobra no máximo 30%, mas o normal é cobrar 20%. Eu achei aqui, Denilson, o artigo 51, inciso 13, inciso 12, obrigue o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito lhe esteja conferido quanto fornecedor. Então, custo, 20%, que é o custo da cobrança. Se ele, Denilson, tivesse direito no contrato também de cobrar 20%, aí a cláusula é bilateral. Se ela não for assim, unilateral, ela é nula. É isso que eu quis dizer, 51, inciso 12, tá, Denilson, do Código de Defesa do Consumidor? Olha aqui que interessante a pergunta que nos manda a Maria Alice, que mora na cidade de Igrejinha. Ela foi numa loja comprar um CD e daí pegou um CD com um lacrado, uma caixinha lacrada, aquela que tem um celofane por fora, assim. Que é difícil de abrir, né? É, difícil de abrir mesmo. Quando cheguei em casa e fui escutar o disco, abri a caixa e ela estava vazia, ou seja, sem o CD. Bom, o que ela fez? Ela pegou a caixinha, voltou lá na loja e o vendedor disse para ela o seguinte, olha, não posso fazer nada, não tenho CD, o que eu vou fazer? Ela quer saber o que ela vai fazer. Mas que horror. É, esse comerciante aí, né, Maria Alice, espalhe para todos os seus amigos aí, olha, não vão lá que vocês vão comprar o CD sem CD, eu comprei só a caixinha. Então, espalhe para todo mundo. Agora, Maria Alice, faça contato com a produtora do disco, eles vão lhe mandar três CDs, porque eles é que têm interesse, ainda mais com essa pirataria que vige aí em tudo quanto é lugar no nosso país. Então, as empresas é que têm interesse em lhe manter cativa, faça contato com eles, tá? Ou reclame no Procon aí também, contra esse comerciante aí, que é óbvio. Como é que você vai fazer a prova que o CD não estava lá dentro? Me parece que o comum é que o CD esteja agora, uma pessoa vai dizer, olha, para que você vai querer dois CDs? Então, está faltando sensibilidade. Você já falou com o gerente dessa loja? Olha, aí a igrejinha, eu conheço a cidade aí, os comerciantes, as pessoas. Então, fale com o gerente, eu acho que você vai resolver. Não resolvido, entre no Procon contra eles, porque eles fogem do Procon que nem aquele. Sabe, né? Tá, Maria Líder? Que nem ele da Cruz. É, que nem ele da Cruz. Professor, tem muita cidade no interior do estado que ainda não tem Procon, né? Então, a gente pede aqui aos prefeitos... Isso, que institua. Que institua. E parece que igrejinha tem. Mas se não tiver Procon aí, vai na promotoria aí de igrejinha, promotoria, a casa do Ministério Público, que o Ministério Público vai chamar esse comerciante aí e vai dizer para ele como é que é isso aí, o senhor está vendendo caixinha de CD vazia, né? Então, vai resolver. Isso é uma pergunta boa que agora me ocorreu ao professor Bonato. Cidade onde não tem Procon, a pessoa pode... Vai no Ministério Público ou venha no Procon, aí vai ter que se deslocar. Mas por isso que existe o Procon estadual. Não é só por isso. Mas ele, nas cidades onde ele não tem Procon municipal, o estadual atua. O estadual é como se fosse o segundo grau dos Procons, né? Qualquer decisão do Procon municipal vem para o estadual. Mas o estadual também tem a incumbência de atender as pessoas das localidades onde não tem Procon municipal. Tá, Machado? Isso aqui é uma coisa muito comum, que acontece muito em casas noturnas. É a que envolve a pergunta do Marcos, aqui de Porto Alegre, que eu vou fazer para o professor Cláudio Bonato. Estive numa casa noturna e acabei perdendo o cartão de consumação. Tomei duas cervejas. E na hora de pagar a conta, o Caixa disse que eu teria que pagar 100 reais, pois havia perdido o cartão. Ele quer saber se o comerciante pode fazer isso. É, isso é useiro e vezeiro, como se diz lá fora. Fazem isso. Fazem isso. Acho que é uma prática comercial abusiva. Eles fazem isso para se precaver, para que a pessoa não tome lá todas as bebidas. Ele diz, ah, eu perdi a comanda e daqui a pouco está excedendo. Então, eles cobram 100 reais e o cara gastou 150. Mas não é o caso do Marcos. O Marcos tomou duas cervejas. Então, me parece que isso aí é abusivo no caso concreto, Marcos. Fale com o gerente lá. Diz, olha, eu tomei duas cervejas só porque eu perdi a comanda. Fale com os garçons aí que me serviram, pelo amor de Deus. Não, não é justo isso. Se eles quiserem lhe cobrar, não pague. Mande eles lhe cobrarem na justiça. Tá? Não pode, não. O eufraseano que mora em Viamão tem um carro com problema no airbag e foi feito um recall. Porém, a empresa que fez o recall devolveu para ele o carro sem o airbag do carona. E não dá previsão para consertar o problema. Não tem. Devolveu sem um airbag e não tem previsão de devolução do carro. Ele quer saber se isso aí é uma relação de consumo e o que ele faz. Ele comprou numa concessionária o carro. Ele comprou, claro. Claro. Tem 30 dias para solucionar o problema, ainda mais a airbag, que é um problema que não é só do motorista, do passageiro, também das pessoas que estão fora do automóvel, numa parada de ônibus, que daqui a pouco um airbag desse abre, o motorista perde a direção e invade uma parada de ônibus. Então, isso é um caso de interesse público. Tem 30 dias para solucionar o problema. Aí o Frasiano, não resolveram? Disseram, olha aqui, eu não quero mais esse automóvel, me deem um automóvel novo. Perdi a confiança na marca? Dinheiro de volta. Quero meu dinheiro de volta para comprar automóvel no outro aí, entendeu? Façam uma notificação extrajudicial para eles, eu frasiano. Disseram, olha, já passaram-se mais de 30 dias, vocês estão há 40 dias com o meu automóvel, sem colocar o airbag no carona, eu não quero mais esse automóvel, porque vocês têm 30 dias para solucionar o problema, segundo o Código de Defesa do Consumidor. E carro sem airbag não pode estar circulando, segundo o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo primeiro. Então, eu frasiano, o direito está com você. Fale com o gerente e diga para eles que você vai entrar com uma ação judicial contra eles, pedindo, inclusive, dano moral. Você está andando num carro inseguro e você pagou por tudo isso e não tem. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Na época das cavernas? Não. No caso do frasiano, ele está leve à mão. Que horror, Matheus do Filho. Que horror. O que fazem com o nosso povo? Professor Bonato, eu tenho um minuto para responder a pergunta que eu vou lhe fazer agora. E pelo seu poder de síntese, eu tenho certeza absoluta que vai respondê-lo. A dona Natália, que mora aqui em Porto Alegre, que foi a um supermercado e escolheu algum produto de que ela precisava. Na hora de pagar, eu percebi que o preço que foi acusado pela leitora digital do Código de Barras era diferente, no caso, mais caro que aquele que constava na prateleira do mercado. Ela quer saber qual dos dois preços é o correto. Fabrício, tem portaria da Secretaria Nacional de Direito Consumidor. No caso de discrepância de preços em quaisquer estabelecimentos, tem que cobrar o menor. Lhe cobrar o maior? Está errado, Natália. Entre com uma reclamação no Procon contra esse supermercado, vá falar com o gerente ou dono e peça o seu dinheiro de volta. Se ele não lhe der, ação judicial neles. Eles não podem cobrar pelo preço mais caro. O erro é deles. Coisa séria é isso, né? E tem muita gente que faz isso. Mas eles odeiam consumidor, Machado. O que esse cara veio comprar aqui em vez de ir na concorrência? Vai em outro supermercado. Vai em outro supermercado. É que no meu me incomodar aqui. Que coisa de louco. Sabe o que é tragicômico? É tragicômico. Tragicômico. Mas acontece isso. Professor Bonato, muito obrigado pela sua presença aqui. Satisfação de estar aqui, Machado. Espero ter respondido. Respondeu, como sempre, com um brilhantismo comum, aquele de todas as quartas-feiras. Muito obrigado, Machado. Muito obrigado, professor Bonato. Amanhã nós estaremos de volta aqui, seis e meia da tarde. Nós vamos tratar de direito de família. Estará aqui a doutora Delma Silveira Ibes e o doutor Diego Silveira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música A todos vocês, muito boa noite e até lá.